Então galera, o vídeo de hoje eu vou mostrar como nós faz essa sanca, nossa sanca aberta com, vamos dizer assim, com iluminação, no caso aqui nós trabalhamos com gesso né, então eu vou deixar o modelo como é que vai ficar aqui, lembrando que essa sanca eu vou dividir em duas partes, porque eu fiz recentemente um vídeo de uma sanca dessa, mas como o vídeo se tornou um pouco longo, as pessoas tem muitas dúvidas, eu acho que eles não assistem o vídeo direito e ainda tem muitas dúvidas, então eu vou dividir esse daqui em duas partes, para se tornar o vídeo mais... O primeiro passo, nós temos que colocar esse baguete, eu tenho vários vídeos mostrando já como é que coloca ele, inclusive vou deixar aqui na descrição desse vídeo, não vou mostrar todo o passo a passo, porque as pessoas, acaba o vídeo ficando muito longo e eles não assistindo o vídeo né, aí é aquele detalhe né, se a gente não mostra, às vezes eles falam que a gente deixou de mostrar, mas se você mostra, é muito, o vídeo é muito longo e eles falam que o vídeo está muito longo, depois você vem com essa bandeja, ou se fosse um sambissaia, alguma que eu queira chamar, é, os arames aqui no caso é telhado de madeira viu, os arames são ancorados lá no telhado né, no caiba, na ripa, na linha, e perceba aqui, que esse arame tem que ficar no mínimo dez centímetros dessa borda aqui, Por que? Dez não, tem que ficar uns doze ou treze, porque aqui vai o fechamento aqui dentro ainda, e tem que ficar aqui esse geral aqui quase dez centímetros, então para botar a iluminação né, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá fumbando aqui ó, é, o chumbo, subindo as emendas das fracas tá, e no meio da, entre um emenda e outro, no meio das fracas, é, o chumbo aqui nesse local, se for colocar, que pega nesse arame, é importante colocar aqui pra, é, dar um reforço a mais nesse arame, pra ficaram, o peso não rompa essa fraca aqui, se romper você vai ter um chumbo aqui pra suportar nesse peso né, mas, é importante você colocar o chumbo, assim ó, não deixa passar pra cá, que depois você vai vir com o fecho, depois você vai vir com o fechamento aqui, porque você não deixa o chumbo passar pra cá, pra cá do arame, né, você bota o chumbo aqui ó, cuidado pra não pegar nessa parte de cima aqui do baguete, porque essa parte aqui, é o que fica na parede, essa daqui ó, o jogo vai ficar aqui, a emenda aqui ó, o jogo. Fechamento vai vir aqui, depois aqui, pra não se esconder nesse arame, que vai vir a circulação da, o outro povo aqui em cima. Agora vem esses fechamento, você percebe que tem umas placas mais altas, outras mais baixas, porque, são tiras de placas que você tem aí, sobrando aí, que sobra de outras, de outros forros, e você pode tá colocando ele aí na altura se tiver, por exemplo, de 20 cm, de 15 cm, e que depois você vai, alinhar elas na mesma altura. Vou mostrar aqui pra vocês, então vamos colar elas. Olha só aqui, aqui a gente colocou uma linha, aqui ó, tem uma linha, colocada a medida, a medida certa que vai ficar, vai ficar aqui, e colocou uma linha, ficou uma linha e vai alinhando essas tiras de placas, né, e vai chumbando. Lembrando que essas tiras de placas, elas não são amarradas, não precisa amarrar elas, elas são apenas chumbadas aqui na outra placa, aqui por trás. Como vocês podem ver aí, elas são apenas chumbadas, por trás. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço esse chumbamento. Aqui o gesso normal, né, vem com o estopo. E chumbando aqui, ó. Pegando aqui a placa, esse fechamento, e a placa de baixo. Vou dar um pouquinho aqui na, nessa emenda, dar um pouquinho de chumbando também. Ó, vem na emenda aqui. Depois, aqui nós vamos, vem dando acabamento aqui pelo lado, que vai ficar mostrando. Aqui, ó, aqui não é uma iluminação, vai aqui, né. No caso, se for fita de LED, vai aqui, ó, fita de LED. Aí a gente vem dando acabamento, porque depois que nós serrar, e vinha com o forro, fica ruim de ser dar acabamento, né. Então, depois que nós fizeram todinho, nós vamos dar acabamento, essa parte aqui. Aqui ele tá dando acabamento nesse fechamento, porque depois que você colocar o forro, não tem como os acabamentos, né. Como eu já falei, ele vai, depois vai ser serrado, medida certinha a altura. É importante, na hora que você, você for fumbar por dentro. Por trás lá, vocês filmem bem forte aqui, ó, por dentro, lá pro lado de dentro. Pra não ficar brechas, pra que depois não entre poeira. Principalmente aqui no Nordeste, que tem muito, as casas são quase tudo de telhado, né. E vem muito poeira. Então, na hora que for rodar acabamento aqui pro lado de fora, você dá essa preenchidazinha aí, né. Essa brecha aqui ficar. Pra não ficar brecha, pra não entrar poeira. Ou até mesmo, às vezes, algum inseto que vem do telhado, alguma coisa aí. Então, tô fazendo a marcação pra gente encerrar agora essa parte. É, vai ficar com 16 centímetros a altura aqui dessa, do forro, desse, desse, ó, desse forro aqui. Desse forro aqui pro forro de cima, vai ficar 16 centímetros. Então, essa placa aqui tem, essa placa tem 3, e a gente vai botar 13 centímetros pra cima da, no fechamento, 13 centímetros e encerrar. Que é pra ficar com 16. Depois a gente vai vir e colocar aqui o peral aqui, né, da sancrezinha aqui com 8, pra ficar 8 de abertura, né. Aí tá fazendo a marcação aqui com o lafo, nos 13 centímetros. E do outro lado, vamos bater ali pra gente encerrar. Vai bater. Agora eu seguro aqui a linha bem em cima da marcação que foi feita com o lápis, né, com o lápis. E vai bater e vai ficar a marca. Aí, ó. Bateu a linha e ficou a marca certinha. Vamos encerrar por essa marcação. Bateu a linha e ficou a marcação. Bateu a linha e ficou a marcação. Então, perceba que eu encerrei essa parte aqui, toda por igual, né, e depois nós vamos vir, o próximo passo é com outro forro aqui em cima, pra zerar, né. O forro vai vir aqui em cima e depois vamos colocar o peral aqui e ficar com a abertura. Esse fio aqui é pra... Colocar a iluminação. No caso aqui vai ser fita de LED, né, de LED aqui dentro, aqui. E pra colocar, deixar a iluminação. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Aí um forte abraço a todos aí. Muito obrigado mesmo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.